Bom, hoje a gente tá aqui no ChatGPT, que pra mim é a coisa mais insana já criada pela humanidade, cara. Em todos os meus anos de vida, isso daqui é o ápice da humanidade até o momento. A gente tá entretido nos criadores de imagem e de vídeo com inteligência artificial, mas a grande estrela da inteligência artificial do futuro é isso aqui. Não exatamente esse, talvez, mas esse tipo de inteligência artificial aqui, que consegue interagir com você em qualquer coisa que você pedir, basicamente. O ChatGPT é bem limitado, ainda se você não conhece, é só você acessar chat.openai.com.br chat, cria sua conta aí e você vai ter acesso gratuito. É um acesso gratuito que eu não sei por quanto tempo vai existir, porque é um acesso pra eles fazerem pesquisas sobre o modelo que eles criaram aqui, o modelo de inteligência artificial que fala como se fosse uma pessoa humana, conversa com você normalmente, mas, mano, o futuro disso aqui, velho, vai ser muito incrível, porque isso aqui nem tá ligado na internet ainda, então ele não tem muitas referências de coisas atuais, né? Ele tem uma referência, parece que até 2010, mas hoje nós vamos fazer alguns experimentos aqui. A primeira coisa que eu fiz aqui foi colar um erro, então eu coloquei aqui pra ele. Vou traduzir pro português aqui porque ele sabe falar português, porque ele sabe falar, não, ele entende português, então eu coloquei aqui, por favor, explique esse erro, e colei aqui um erro que eu tava tendo lá no Dream Boot, e apertei Enter, e ele vai e explica o erro pra você de forma clara, e que você, um idiota qualquer que nem eu, consegue entender. Olha aqui, ele explicou que é um erro no GPU, o script tá tentando usar mais memória do que é disponível no GPU, Mano, muito legal. Eu também pedi aqui, crie um arquivo .bat pra abrir o Photoshop e o Adobe Audition ao mesmo tempo, e aí você aperta Enter aqui, ele vai criar pra você um arquivo .bat, e ele vai explicar como usar esse arquivo. É lógico, isso aqui são coisas básicas, né? Tem gente usando ele pra coisas muito mais avançadas, principalmente na área de código, mas como eu sou totalmente leigo nessa área, nem tão leigo, né? Eu cheguei a fazer faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, mas eu não lembro de nada sobre programação, basicamente nada tá na minha memória. Mas aqui, ó, ele cria aqui o arquivinho que você copia aqui, e ele coloca aqui, ó, salve o arquivo com o nome desejado, e adicione a extensão .bat no final. E aí eu salvando aqui o arquivo na extensão .bat, eu clicando duas vezes, o arquivo vai funcionar perfeitamente, vai abrir o Photoshop e vai abrir, cadê que é atrás aqui? O Adobe Audition também, cara, é muito incrível. É lógico, isso aqui é uma coisa extremamente básica, mas, cara, se você entende um pouquinho mais de inteligência de programação, dá pra fazer muita coisa. Mas o que eu quero aqui hoje é tentar criar alguns prompts, pegar algumas ideias de alguns cenários e referências artísticas pra usar no Mid Journey, no Server Diffusion e no Mid Journey. Então eu vou atualizar aqui pra zerar, e vou tentar explicar pra ele o que é o Mid Journey, o que são os geradores de imagem com texto, porque ele não sabe o que é isso, porque a data base dele aqui não tem, parece que 2021 ou 2020 pra cá. Então eu coloquei pra ele aqui, hoje nós temos uma inteligência artificial que consegue criar qualquer imagem a partir do texto escrito. Ela pode criar imagens usando qualquer artista ou estilo de arte como referência, e consegue misturar estilos e artistas para criar imagens únicas. Aí eu coloquei aqui e me deu algumas ideias criativas de imagens para criar. Vamos ver o que ele vai falar pra gente. Ok, ele me deu umas ideias aqui, né, mas ele deu ideias muito genéricas, chegou a uma paisagem futurista, com elementos de ficção científica, com naves espaciais e cidades flutuantes. Ele não usou referências artísticas, então eu vou tentar criar mais um contexto aqui pra ele, pra ver se ele entende melhor o que eu tô pedindo. Pronto, eu escrevi um textão pra ele aqui, coloquei, A inteligência artificial só entende português, então eu preciso de ideias mais criativas, com referências artísticas, tudo em inglês. Por exemplo, e aí eu copiei cinco prompts aqui do site openai. Não, openart.ai. Exemplo, eu copiei prompts do Me Journey, que estão configurados pro Me Journey, otimizados pro Me Journey. E vamos ver o que ele vai fazer com isso aqui. Coloquei cinco prompts aqui, bem variados, com muitas referências artísticas, referências de luz, e bora ver o que ele vai criar pra gente. Bom, ele deu algumas ideiaszinhas aqui, mas ele tá insistindo em colocar em português. Eu vou falar pra ele aqui, escreva em inglês, seu animal. Eu coloquei pra ele aqui, escreva as ideias em inglês, a inteligência artificial só entende em inglês. E coloquei aqui, me dê ideias com combinações inesperadas, misturando artistas, estilos de arte, luz e etc. Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora. Põe em inglês, animal. Põe em inglês. E ele tá escrevendo em português. Ele colocou algumas coisas até interessantes aqui, mas ele não tá misturando artistas, e ele não tá colocando em inglês. Então eu vou tentar uma coisa de cada vez. Vou falar assim, me dê as ideias em inglês. Porque eu acho que ele tá se confundindo, que eu tô pedindo muita coisa ao mesmo tempo, mas não era pra ser assim. Mas vamos ver aqui. Bom, ele deu as ideias em inglês aqui agora, ficou até algumas coisas meio interessantes, mas tá muito fraquinho, tá bem, é... tá muito sem criatividade. Eu vou colocar aqui pra ele me dar ideias mais criativas. Ok, eu pedi aqui, me dê ideias mais criativas, misture artistas, estilos de arte diferentes, composições de luz, e ideias extremamente criativas. Eu tô até sem ter o que falar pra ele aqui. Vamos ver se ele vai entender agora. e o animal tá falando em português. Ah, meu amigo, eu vou dar um chute nesse computador. Bom, ele deu as ideias aqui, eu vou pedir pra ele traduzir pro inglês, mas, pelo que eu tô vendo aqui, é melhor você falar com ele já em inglês, porque ele se confunde. Ele deu umas ideias interessantes, eu vou traduzir aqui, vou criar no Mid Journey, vamos ver o que vai gerar aqui. Prontinho, ele traduziu aqui pro inglês, mas, cara, tá ficando um pouquinho previsível ainda, vamos ver o que essas imagens vão virar. Eu vou gerar todas elas no Mid Journey, vamos ver os resultados. Bom, ele tá gerando aqui, essas aqui foram algumas imagens que eu testei antes, e tive resultados um pouquinho interessantes, né? Olha aqui, ele criou essa imagem aqui, com o estilo de HR Digger, nunca ouviu falar desse cara, é bem fraquinho, esse unicórnio aqui também, ele deu essa ideia aqui, fraco também, essa aqui, fraquíssima, no estilo de Paul Cezanne, depois ele começou a misturar um pouquinho melhor, né? E ele criou essa imagem aqui, que mistura o Banksy com o Yeo Kusama, ou alguma coisa do tipo. Essa daqui ficou até interessante, dependendo do propósito da sua imagem, ficou, mano, interessante essa daqui, essa daqui ficou, ficou meio fraquinha também, né? Não gostei muito dessa. Essa daqui eu gostei, essa daqui ficou um estilo legal, misturou o quê? Hieronymus Bot e Dr. Seuss. E aqui ele misturou o MC Etcher e Edward Gorey, nunca tinham visto lá dessas brothers. Ficou interessante também esse aqui. Agora vamos ver o que ele vai gerar com esses seis ideias aqui. Enquanto está gerando lá, tem esse site aqui, criou tipo um guia para você gerar imagem, gerar prompts para o Me Journey, usando o chat de APT, né cara? É, aqui ele está pedindo umas ideias mais específicas, você tem que descrever para ele o artista que você quer, e para ele te dar algumas ideias. É um processo trabalhoso, mas eu prefiro o meu processo aqui mesmo, que é meio cansativo, mas ele gerou algumas ideias aqui, que eu não dei ideia nenhuma, só expliquei para ele o que é o Me Journey, né? E ele gerou essas ideias aqui, que o Me Journey está gerando aqui para a gente. Olha aqui, já gerou uma, que cara, o que é isso? Isso daqui é uma cena de uma batalha medieval, com detalhes e blá blá blá, vibrante, Vincent Van Gogh e Salvador Dalí. Ficou interessante, cara. Ficou legal a combinação Salvador Dalí e Vincent Van Gogh, eu nunca tinha tentado lá. Ficou interessante, ficou bem colorido, não ficou ruim não. A segunda aqui é o que? É uma imagem de um mundo submarino, com criaturas aquáticas e plantas, blá blá blá, Edward Hopper e MC Atcher. Ele usou MC Atcher e Edward Hopper de novo, ele usou anteriormente, na outra vez que eu tinha tentado isso. E olha aqui, ficou horrível, ficou sem graça pra caramba, mas a primeira eu gostei, do Salvador Dalí e do Van Gogh, ficou legal. O terceiro aqui é um Sunflower, que é um girassol, é... Corito Brunches e... o quem? Jackson Pollock e Paulo Picasso. Ficou legal também, hein, cara? Gostei, hein? Olha só. Essa aqui ficou boa, essa aqui eu gostei também. Essa aqui eu não gostei não, vou até fechar aqui. Olha só, ele terminou as outras três aqui, essa aqui é uma pintura, um cenário do inverno, com a Frida Kahlo e Jackson Pollock de novo. Não gostei muito. Essa aqui é o quê? Monet com Henry Matisse, é uma floresta misteriosa, com árvores negras, sombras profundas, deep shadows, o quê que é? Sombras profundas, né? E aqui, Gustav Kimmich e John Singer Sargent. É... Urban Landscape, uma cidade, basicamente. Eu não gostei dessa daqui, ficou bem sem graça. Essa aqui é aquela que eu já tinha gostado. Essa daqui não gostei, ficou muito obscuro, não gostei muito, e essa daqui, é, ficou até legalzinha. Mas é interessante, pra mim, pelo menos, que de vez em quando eu fico aqui travado, tentando ter alguma ideia de algum prompt pra gerar lá. Aqui dá pra você criar algumas coisas, você pode falar com ele em português mesmo, ele vai gerar os prompts pra você em português, ele aparentemente não entende que é pra criar em inglês, mas depois você só fala que traduza para o inglês, e ele traduz pro inglês pra você, e funciona tudo de boa. Então é isso aí, né? Pra mim deu certo aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal aí, dá uma olhada no Discord também, pra você conversar com outras pessoas sobre criação de conteúdo com inteligência artificial. A gente se vê em breve com mais um vídeo aqui nesse canal. Ficou muito bom, cara. Muito bom esse aqui, eu gostei. A primeira aqui ficou bem legal, a segunda ficou boa, a terceira ficou uma bosta, a quarta ficou boa também. E aí, Tchau.